Mistério revelado! Um vídeo que mostra um Papai Noel misterioso levando uma mala e andando por uma estrada de terra em Anápolis intrigou vários internautas, deixando muitos com uma pulga atrás da orelha. Eu sou o Samuel Leão, repórter do Portal 6 na redação de Anápolis e neste vídeo desvendo o mistério do Papai Noel misterioso de Anápolis. Trajado com barba branca, roupa vermelha e gorro, um homem de 54 anos se destaca pelas ruas de Anápolis por circular caracterizado como Papai Noel. Em um registro feito pelo professor de artes Vicente Oliveira, ele foi visto caminhando com uma mala à beira de um córrego da cidade e, desde então, viralizou nas redes sociais. A cena, que em um primeiro momento causa estranheza e até gera teorias contraditórias, recebeu diversos comentários de internautas curiosos com um mistério. Mamãe Noel botou ele para fora de casa, brincou um usuário, seguido por outra que disse, É, meus queridos, só o Papai Noel do Flamboyant que chega de helicóptero. E ainda não pagou IPVA, aprenderam o tenor. No entanto, eu localizei o homem por trás da fantasia e descobri o motivo dele caminhar pelas ruas da cidade, levando consigo uma mala. José Carlos é morador do bairro Novo Paraíso, nascido em Abadiana Velha, foi criado em Anápolis e estudou na escola municipal Moacir Romeu Costa. Sempre sonhou com as visitas do Papai Noel na infância, mas, pela origem humilde, a realidade infelizmente se fazia distante. Como uma espécie de Robin Hood, que pega dos que tem e distribui aos que precisam, há quatro anos ele circula levando um pequeno saco de presentes vermelho e uma mala, na expectativa de preenchê-la e, em seguida, distribuir o conteúdo às crianças. José Carlos segue movido por um sonho, vindo da esperança que nutre desde a infância, de que todos recebam presentes e participem da magia coletiva do Natal. Mas agora me conte, você já viu esse Papai Noel misterioso por aí? Para mais conteúdos como este, nos acompanhe no site do YouTube e também em nossas redes sociais. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever em nosso canal. Até a próxima! Tchau!